Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes, Atlético Mineiro de olho em jogador do Flamengo e jogador titular atualmente com o técnico Dorival Júnior. Pois é, o time mineiro, o Galo, que tem Rodrigo Caetano como diretor, está querendo contratar um jogador do Flamengo para a temporada 2023. Tem também atualizações sobre Pulgar e Varela, será que eles vão ser relacionados para o jogo de domingo contra o Palmeiras? E tem também uma renovação de contrato que o Flamengo divulgou, renovação importante com o atacante do Flamengo. Isso e muito mais em instantes, mas antes, galera, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem o like no vídeo, ativarem a notificação, compartilharem o vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos ajudar o canal Vene Casagrande a crescer ainda mais, galera. Eu conto com a colaboração de vocês. Custa nada. É só pegar o link aqui, mandar nos grupos de WhatsApp, divulgar aí nas redes sociais, apertar o botãozinho de se inscrever, de dar o like aqui. Se quiser ajudar de maneira financeira, muito obrigado. Tem o Pix aqui na descrição e também o clube de membros. E um recado especial para vocês, a 1xbet é a patrocinadora oficial desse vídeo. Para quem não conhece a 1xbet, é uma empresa global, bookmaker, com cooperação com o Liverpool, Barcelona e vários grandes clubes pelo mundo. Eles oferecem grandes ganhos e pagamentos rápidos. Posso garantir, pessoal, é o mais confiável bookmaker que tem no mercado. Não tem aposta só em futebol. Tem esportes, no futebol tem Liga dos Campeões, tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, domingo, dia de jogão, Palmeiras e Flamengo. Você pode fazer sua fézinha. É só clicar no link aqui do comentário fixado, se inscrever e utilizar o meu código. Valeu, galera. Vamos para as informações. Vou começar com Pulgar e Varela. Varela e Pulgar. Pulgar, volante chileno, que ainda não fez sua estreia com o Flamengo. Varela, lateral direito uruguaio, ainda também não fez a sua estreia com o Flamengo. Porém, esses dois, pelo menos o que indicou o técnico Dorival Júnior no treino dessa sexta-feira, é que esses dois serão relacionados. Eles treinaram normalmente. Eles, quando o Flamengo estava em Curitiba, eles continuaram treinando aqui no Rio de Janeiro também. E os dois participaram normalmente, ou seja, apresentaram uma evolução na parte física, ao que Dorival Júnior havia dito que restava aos dois jogadores. A ideia, repito, a ideia do Dorival é levar esses dois jogadores para o jogo contra o Palmeiras. Por que a ideia? Porque ainda tem o treino desse sábado e é quando o Dorival Júnior vai bater o martelo. Mas pelo que foi desenhado no treino de hoje, Pulgar e Varela serão relacionados. A aguardar a atividade desse sábado. Veneu, time titular? Não vou falar. Isso eu não sei, na verdade. Não sei. Enfim, vamos mudar de assunto aqui. Lembrando que Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, se enfrentam no domingo no Allianz Parque, às 4 horas da tarde. Jogo aí que eu estou considerando, não só eu, mas muita gente está considerando, como a final antecipada do Campeonato Brasileiro. São 9 pontos de diferença. Flamengo ganhando, reduz para 6. Palmeiras ganhando, se torna 12 pontos de diferença. Empate continua 9 pontos. Ou seja, até o empate é ruim para o Flamengo. Acho que se o Flamengo quiser continuar sonhando com o título do Campeonato Brasileiro, é vencer ou vencer. Não tem outra possibilidade. Tá, pessoal? Então é isso. Jogaço. Vamos falar agora do Atlético Mineiro querendo um jogador do Flamengo? É isso mesmo, galera. Pois é, Rodinei na mira do Atlético Mineiro para 2023. E quem já fez os contatos, buscando informações, iniciando, digamos assim, conversas, foi Rodrigo Caetano, atual dirigente do Atlético Mineiro, dirigente que trabalhou com o Rodinei no Flamengo, dirigente que pediu a contratação do Rodinei nos tempos internacional e ele foi contratado, e dirigente agora que está no Atlético Mineiro e está desejando sim a contratação do Rodinei. Para ser justo, o Rodrigo Caetano sempre gostou do futebol do Rodinei. Sempre, sempre gostou. Não é porque agora ele está em alta no Flamengo, inclusive, na minha opinião, é o melhor lateral direito no momento, pelo menos o que vive a melhor fase no futebol brasileiro é o Rodinei, jogador de 30 anos. O Rodrigo Caetano sempre gostou dele e agora quer levar o Rodinei para o Atlético Mineiro. O Rodrigo Caetano já falou até com o Rodinei, tá? Mas nenhuma proposta foi feita ainda. Lembrando a situação do Rodinei, tem contrato até dezembro, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, não precisa ser do futebol brasileiro. Inclusive, o jogador foi sondado por intermediários brasileiros que fazem negócio no mundo árabe para saber a possibilidade do jogador topar uma transferência para o mundo árabe por conta da família dele. A esposa dele está grávida, não sei de quantos meses, mas enfim, a esposa dele está grávida. Então, é uma decisão que precisa ser tomar cuidado por conta da mudança drástica de cultura. Então, envolve muita coisa, porém, o Atlético Mineiro, voltando ao Atlético Mineiro, tem vontade, sim, de contratar o Rodinei a partir de 2023. A ideia do Rodrigo Caetano é apresentar uma proposta para que ele possa assinar um pré-contrato e passe a ser jogador do Atlético Mineiro a partir de janeiro de 2023. É por isso que eu falo. Eu falei isso e fico muito tranquilo para falar isso aqui porque eu falei isso aqui quando o Rodinei estava embaixo do Flamengo. Falei, o Flamengo vai dar mole se não renovar com o Rodinei. É um jogador que tem mercado no futebol brasileiro e o Flamengo pode renovar, mesmo que seja com os mesmos valores dos vencimentos que o Rodinei tem nesse momento. E aí negocia o jogador a partir da janela do fim do ano dessa temporada. O que aconteceu? Flamengo teve um acordo com o jogador e depois voltou atrás por conta da opinião dos torcedores nas redes sociais que eram contra a renovação. Agora, esses mesmos torcedores pedem a renovação de contrato do Rodinei. Porém, agora é tarde. O Flamengo voltou atrás, o jogador falou Então tá bom, eu agora que não quero mais renovar com vocês, não vou renovar. Faz sentido. E você, torcedor, você não pode ficar chateado com o Rodinei, não. O Rodinei topou a renovação até dezembro de 2024, deu ok, mandou documentação, recebeu documentação na hora de assinar o Flamengo volta atrás. Não é assim também. E o jogador saindo livre, a gente sabe muito bem que tem a possibilidade de ganhar luvas, de negociar um salário maior com a equipe, com qualquer outra equipe. Então, assim, é isso, torcedor. É isso, o Atlético Mineiro quer o Rodinei para a temporada 2023 e o Rodrigo Caetano iniciou as conversas com o próprio jogador. E por falar em renovação, o Flamengo anunciou aí, divulgou nas redes sociais, a renovação de contrato do atacante Mateusão, jogador destaque do Sub-20. Eventualmente, ele é relacionado pelo técnico Dorival Júnior. Parabéns à diretoria do Flamengo, fez certo. Jogador que precisa ser valorizado, sim. Jogador destaque. Não vou chamar de joia, mas é um jogador destaque do futebol da base do Flamengo. Com certeza pode agregar de alguma forma. Digamos assim que ele é o futuro Rodrigo Muniz. Ele pode fazer o papel que o Rodrigo Muniz fez. E o Muniz foi vendido para o Fulham da Inglaterra. Uma baita venda, inclusive. Então, o Flamengo renovou no contrato do Mateusão. O novo vínculo vai até 2027. Ou seja, mais cinco anos de vínculo, uma extensão aí até 2027. Então, e aí, diretoria? Falta agora renovar o do João Gomes e do Lázaro, hein? Abre o olho. Valeu, galera. Tamo junto. Forte abraço. Fui.